Se você é microempreendedor individual e busca maneiras práticas de aprimorar o seu negócio ou sonha em abrir o seu próprio MEI, o seu lugar é aqui. Eu vou te contar seis dicas valiosas que podem ser aplicadas no seu dia a dia como MEI. Então, bora começar essa jornada de empreendimentos juntos, depois da vinheta. E aí, gente? Eu sou a Amanda e aqui no PJ de hoje eu vou compartilhar algumas informações que podem ser bem úteis para você implementar no seu negócio e melhorar a sua gestão e vendas. Então, sem perder tempo, corre para pegar o papel e a caneta e começa a anotar. A dica número um é, primeiro de tudo, não misture suas finanças pessoais com as suas finanças da empresa. Essa dica é essencial para o seu negócio e provavelmente você já escutou muito ela por aí. Parece até simples, né? Mas é justamente por isso que muita gente deixa de lado, não faz e acaba se enrolando, fazendo com que isso seja um dos erros mais comuns de quem está começando a empreender. Então, para você não cair nesse erro, eu vou te contar um segredo. Quando você é MEI, você pode abrir uma conta PJ no banco. Dessa forma, você pode ter a sua conta pessoal e a conta PJ do seu MEI separado. O que for referente ao financeiro da empresa, fica na conta PJ. E o que for no pessoal, fica na sua conta PF, como sempre esteve. É um ato simples e essencial para manter a saúde da sua empresa. E eu ainda vou te dar uma dica extra aqui, tá? Deixa pré-definido o quanto você vai transferir da sua conta da empresa para a conta pessoal. Existem muitas maneiras de fazer esse cálculo. E uma delas é definir qual o fluxo de caixa e quais são os gastos que a sua empresa tem. Depois, depare um pró-labore fixo no mês, que vai ser tipo o seu salário, entendeu? Aí sim, esse valor vai para a sua conta pessoal e o restante fica ali na conta da empresa. E tudo pronto! A dica número 2. Falando em fluxo de caixa, eu vou te dar algumas sugestões de como organizá-lo. Comece registrando todas as movimentações financeiras do seu negócio, tanto as entradas quanto as saídas de capital. Elas podem ser várias, como por exemplo, fornecedores, aluguel, luz, vendas à vista, vendas a prazo, marketing, despesas bancárias e tudo mais que envolva o seu negócio. Gente, é sério mesmo. Não deixe de registrar esse fluxo. É muito importante manter a organização em dia. E sabe o que é melhor? Você consegue fazer esse lançamento no portal do empreendedor MEI, no relatório mensal das receitas. Ao término de cada mês, é só preencher o documento com as receitas brutas do mês anterior e anexar as notas fiscais de compras de produtos e serviços, assim como as notas fiscais emitidas. Dessa forma, com acompanhamento mês a mês certinho, vai facilitar muito quando você for fazer a sua declaração anual. Inclusive, se você tiver dificuldade de como montar um fluxo de caixa, deixe aqui nos comentários pra gente saber e fazer o vídeo inteirinho te explicando e dando as melhores dicas de como montar um. E a terceira dica é Lembre-se de pagar seu DAIS em dia. Eu sei que parece óbvio, tá? Mas muita gente acaba deixando acumular vários meses e aqui sem julgamentos, tá? Acontece com as melhores pessoas, inclusive comigo. Tem que pagar o DAIS, você cria uma dívida. Mas o que as pessoas não sabem é que, além disso, o pagamento em aberto impede o envio da declaração anual, que você precisará fazer depois. E claro, né? Se você não pagar em dia, vai começar a acumular juros e o que era tão simples pode te complicar e fazer correr o risco de perder o seu CNPJ. Então, se organize e fique ligado nos prazos do DAIS. Já programa um alerta de vencimento no aplicativo MEI Fácil pra perto da data ele te mandar uma notificação direto no seu celular. Vamos pra quarta dica. Você que é MEI e tem uma conta PJ, sabia que uma das vantagens é poder adquirir uma maquininha de cartão? A dica aqui são as possibilidades de formas de pagamento que você pode oferecer pros seus clientes sendo MEI. Afinal de contas, quanto mais possibilidades de pagamento, mais clientes você vai atingir e, consequentemente, mais vendas. Então anota aí. Com a maquininha, você recebe pagamentos de diversas modalidades, antecipa recebíveis, realiza transações e pode gerenciar tudo através de um aplicativo. Já o link de pagamento é perfeito pra vendas online por redes sociais ou WhatsApp, permitindo que você envie o link de pagamento aos seus clientes por e-mail ou outros aplicativos. São soluções práticas e eficientes pra impulsionar as suas vendas e facilitar muito as transações. Mas segura porque tem muito mais. O Pix pra PJ O Pix revolucionou a forma como recebemos pagamentos, trazendo agilidade e praticidade. Mas não é só de pessoa pra pessoa não, tá? Você pode usar o Pix PJ pra receber transações dos seus clientes. E existem também outras funcionalidades do Pix que podem ser boas pro seu negócio, como o Pix Saque e o Pix Troco. No Pix Saque, eles podem transferir dinheiro pro seu estabelecimento e receber o valor em espécie, mesmo sem realizar uma compra. Já o Pix Troco, seus clientes podem transferir um valor adicional pra pagar pelo produto ou serviço e receber em troco de dinheiro. A gente tem um vídeo aqui no canal que explica melhor os detalhes. Se quiser assistir, vamos deixar um link aqui na descrição. Mas saiba que o Pix Saque e o Pix Troco não são obrigatórios. Você que decide se quer aceitar ou não. Então, pense nessas formas de pagamento como uma maneira de ampliar as possibilidades do seu negócio. Porque estar aberto às diferentes formas de pagamento pode atrair mais clientes e impulsionar as suas vendas. E a dica número 5. Já que estamos falando de pagamento, precisamos citar ele. O dinheiro que você vai receber, mas que ainda não entrou. E a minha dica é, por mais óbvia que pareça, não conte com ele. Esse é um dos erros mais comuns que alguns empreendedores cometem. Então, por favor, né? Não vamos ser mais um pra essa estatística. Isso acontece muito quando o empreendedor não se atenta à forma de pagamento escolhida pelo cliente na hora de preencher o fluxo de caixa. Ou seja, se uma venda for parcelada em 3 vezes, a primeira parcela só vai ser paga após 30 dias. No momento presente, esse dinheiro ainda não estará na sua conta. E quando cair, vai ser o valor só da primeira parcela. Então, evita contar com esse dinheiro e gastá-lo antes de recebê-lo, porque você pode acabar ficando no vermelho sem querer. E tudo que a gente mais quer é que o nosso caixa fique sempre positivo, né? Mas, se você realmente precisar de mais dinheiro do que você tem disponível, um empréstimo ou antecipações das parcelas a receber podem ser saídas. Mas sempre é bom tomar essas decisões com calma e analisando todo o cenário. Pra fechar, mas não menos importante, vamos pra sexta dica. Como MEI, você sabia que tem como comprar mais barato e aumentar o poder de negociação com fornecedores? Não sabia? Pois agora você vai ficar sabendo. Quando você faz compras pra sua empresa, existem vantagens pro empreendedor. Especialmente quando se trata de descontos que podem chegar a mais de 30%. É, 30%. Por exemplo, você pode realizar compras pra sua empresa no atacado e na hora do pagamento, basta informar o estabelecimento UCNPJ do seu MEI, preencher o cadastro e gerar o desconto. O único detalhe importante aqui é que você precisa ter criado o MEI há pelo menos uns 20 dias, tá? Ah, e não se esqueça de antes pesquisar quais são os fornecedores que oferecem os melhores preços. E depois de todas essas dicas, me conta aqui quais você vai aplicar no seu negócio. Ainda lembrou de alguma que eu não falei? Compartilha também nos comentários pra gente ajudar cada vez mais essa comunidade de empreendedores e autônomos. E é claro, né? Você já sabe. Se quiser mais dicas pra seu empreendimento crescer, não deixe de me acompanhar toda semana aqui no canal. Pra isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau!